O Ministro da Cultura visitou hoje a Fundação Caluso de Gulbenkian em Lisboa com o objetivo de reforçar a cooperação cultural entre Cabo Verde e a Fundação. Abrão Vicente avançou ainda que já há consenso para a criação de novos museus no Mindelo e na Praia que vão permitir maior dinamização artística no país. Abrão Vicente foi recebido na Fundação Caluso de Gulbenkian uma visita que teve como propósito o reforço da cooperação entre o Ministério da Cultura e a Fundação no que concerne ao estabelecimento de parcerias curatoriais, partilha de experiências e conhecimentos. Segundo o Ministro, há abertura para que o espaço seja um palco de agenda para a internacionalização da morna como património material da humanidade. Basicamente nós falamos não só de intercâmbios culturais, de ressaltar mais formação nas áreas de expertise de ligar a produção cultural, mas obviamente em dar palco a artistas cabordianos. Uma das propostas concretas é de facto a Gulbenkian ser palco da agenda de internacionalização da morna como património material da humanidade, mas também a Gulbenkian ser palco para que a geração da diáspora possa mostrar o que de qualidade possamos fazer. Para aumentar a dinamização artística em Cabo Verde, é preciso que haja espaços habilitados para receber os artistas. Diz Abrão Vicente que avança que haja um consenso para a criação de novos espaços culturais no Mindelo e na capital do país. Em São Vicente o Sr. Ministro identificou o espaço e nós estamos neste momento à espera com o património de Estado, o passo para o Governo para criar o Museu da Música e o Museu Cesar Évora e como na cidade da Praia, o sítio onde sempre se funcionou o Museu de Arqueologia Subaquática, também já há um consenso, tanto com o Sr. Primeiro-Ministro como o Vice-Premiro-Ministro, que será o local onde se erguerá. Agora estamos a trabalhar para lançar um concurso de ideias para que o projeto arquitetónico seja tão impactante como o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, para que possamos de facto construir o projeto de raiz. Para além da fundação, o Ministro da Cultura teve encontros com gestores do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, com o Centro Cultural de Cabo Verde e do Monumento Torre de Belém, cumprindo assim uma missão de dois dias à Lisboa.